No bloco anterior, conhecemos a produção da polpa de maracujá feita em Osório. Agora vamos aprender uma receita com a utilização da polpa do fruto, o bolo de maracujá. Estamos aqui em Osório, no distrito de Passinhos, para conhecer mais uma receita, com a dona Alvita Martins e também com a extensionista Suzana Machado, para nos explicar um pouquinho dessa receita. Conta para nós qual é o produto diferente dessa receita de hoje. É a polpa do maracujá. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um bolo que fica uma delícia. E como é que é trabalhar com essa família aqui, com o maracujá, já que é um cultivar novo que eles estão tendo? Bem importante poder estar experimentando novas receitas. O maracujá foi uma cultura introduzida na família há poucos anos e com isso agora eles estão experimentando utilizar a polpa que é produzida na agroindústria em diversas formas. Uma delas vai ser essa que nós vamos apresentar aqui hoje, que é o bolo de maracujá. Uma delícia, um bolo super aromático e uma opção bem simples e fácil para a dona de casa fazer no seu dia a dia. E teve várias outras experiências também bem sucedidas com a cultura de maracujá. Uma delas também é o doce da entrecasca do maracujá, que é um produto normalmente desprezado e que normalmente a gente coloca no lixo, né? Então tem uma receita também que a família está utilizando, que é fazer o doce em calda da entrecasca do maracujá, aproveitando bem todo o produto que é produzido aqui pela família. Então agora vamos conhecer o bolo de maracujá com a polpa de maracujá. Para fazer o bolo de maracujá, anote aí os ingredientes. 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de polpa de maracujá e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a calda, você vai precisar de 1 xícara de açúcar, 1 xícara de água, 1 xícara de polpa de maracujá ou a polpa in natura de 1 maracujá. Então vamos começar, Donaú Vitor? Qual é o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar? É esses 3 ovos. Bater bem. Agora 2 xícaras de açúcar. Vou bater mais um pouquinho. Agora 1 xícara de óleo. Vou bater mais um pouquinho. 1 xícara de polpa de maracujá. Mais uma batidinha. Agora vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Aos poucos, né? Aos poucos, na batedeira. E batendo também. Agora então no último ingrediente. O ingrediente será então batido à mão, que é o fermento químico em pó. Essa receita está sendo elaborada aqui na casa da dona Zilma, que é a tia, cunhada da dona Alvita. E é uma pessoa bem importante nesse todo esse processo de agroindustrialização do maracujá com essa família. Pois a dona Zilma foi a que proporcionou o terreno onde foi construída a agroindústria. Então, toda a família se envolveu, se engajou nesse projeto, apoiando os dois jovens filhos agricultores que estão inovando aqui na comunidade, trazendo um empreendimento, uma agroindústria para o nosso município, que é uma novidade mesmo esse produto aqui na nossa região. Agora então, né, dona Alvita, nós vamos colocar o fermento. Uma colher de fermento. Uma colher de fermento químico e só misturar. Misturar aí ao pouco. Aos poucos com a... na mão, né? Isso. Olha a cor da massa como fica. Devido à polpa, né? Devido à polpa, concentrada, fica muito bom. O aroma e o colorido do maracujá, né? Trazendo o sabor diferenciado para esse bolo. Uma forma previamente untada e enfarinhada, a gente coloca a massa, que ficou muito bonita, né? Linda essa massa. Agora vai ao forno por 40 minutos ou quando ele ficar douradinho, firmezinho, ele está pronto. Tô fazendo aqui a calda para colocar por cima do bolo, que leva meia xícara de maracujá, uma xícara de açúcar e meia d'água. A gente faz tudo, o açúcar, com a água. Faz a calda bem grossa, depois desliga o fogão e mistura a polpa de maracujá. E está pronto. O bolo já está pronto. E agora vou desenformar. Tirei ele da forma. E vou passar uma caldinha da polpa do maracujá. Que fica uma delícia. Agora também dá para enfeitar com a sementinha do maracujá. Tirando um pouco do líquido dele, para não escorregar. Agora chegou a hora de experimentar esse bolo de maracujá, feito com a polpa produzida com o Fabiano, filho da Dona Alvita, e também agora com o suquinho de maracujá. Maracujá, vamos provar? Vamos. Vou partir o primeiro pedaço. E aí E aí E aí E aí E aí Que bacana! Mais uma alternativa deliciosa de desfrutar do sabor do maracujá. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço no youtube.com.br ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br.